O que é brincadeirinha do Rambo? Brincando com o Rambo. Nossa, olha aqui é o Rambo. Ele não foi o último, por favor. Ele não foi o último, por favor. Não tem mais. Era engraçado, mano, o visto da cadeira do zóio. Vou pegar a minha morrita. Olha essa aí, pula. Meu, já matou mais um. Pega o nóis. Ele não foi o último. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi. Ele não foi! O que é isso? Meu Deus, mano, na área, tipo, não tem que fazer lá o rango, mas eu não tive isso, né, os colistas. Acho que eu estou louco na área, 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 na área. O Z é muito roubado, véi. O Z é muito roubado. O que é aquele ali? LJ Gamer. Se fosse com G no lugar do J, ele ia ser tão doado, mano. Mano, você está pulando, véi. Só dá curir o meu red-besto, por favor. Roda. Roda, Maria. Vai, roda, Maria. Meu Deus. Três. Eu estou de faquinha. Ei. Aqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Caraca, eu estou de adesivo, o cara tem um monte de rapazinho, eu estou de aqui. Peraí. Ah, o cara atirou a arma. Aqui, ó. Aqui, o cara atirou aqui. Hum. Veio um, tá. Olha só, mano. O cara tem mais adesivo de rapazinho igual a ele. Deixa eu ir do outro lado. Ah, não tem tanta coisa. Tem uma árvore. Eu vou jumbi. Cadê? Cadê? Ah, o cara não botou nem adesivo na pistolinha. Eu já. Eita, que que é isso, meu irmão? Agressividade. Oh, matou o Luan. Filho. Vou ver o palavrão. Que merdinho. Tudo ali, eu tenho uma merda. Vou atirar no último segundo. Mata, 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 mata. Se a galera estivesse todos unidos e matar. Tá. Oxi. Toma no... É minha. Por favor, deixa pra mim essa aqui, ó. Deixa pra mim, meu. 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 meu 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 para de causar jogo inútil suca do leite como assim meu Deus mano o Dri tá chamando geral de Nubes não é o Dri não mano o Dri é mais leiro eu vou matar tudo e depois manda oh shit é o formador de tisp olá meu companheiro mano a ver papakio papakio me diga me oi tem uma rentina aqui no server mano A mano Quero atarar a dama, meu deus Aaaaaah Não Tá, pô O dia mais dinheiro Opa, cheguei aqui atrasado, comei, comei A naveguinha desfacendo a galera tudo aqui, mano Tô pulando e curtindo o Redbest Ele me toca de novo, mano Que isso, velho, se não é o Drinão Cabo da Sil Eu quero ver a galinha do balde Mata ele, mata ele galera, mata ele, mata ele Mata o lobo, mata o lobo dos bancos burguês Mata o lobo, mata o lobo Mata o lobo Ah Aaaaaaah Ai de vez ele se deslaga Meeeeee Ai minha nuja Merdinho Todo dia tem uma merda Cargadão Só faço Que? Tô chamando todo mundo de boia, mano Minha nuja Minha nuja É merúdo, hein Fome, come, 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 come Fome, come, come Vai matar mais uma cat Matei uma galinha Quero feri com a pistola de aiva Quero feri com o pistola, mano Eu desci Ah, UAH, np. tem até o HP agora. Cris, eu mais um zero. Merde. Mata ele galera, mata ele, operador, mata o ramo, bora Ai Meu Deus, mano Meu Deus, isso não é mesmo, diri O diri não é assim, galera Cadê a zoeira do diri, mano, foi toda por vinagre E quanto Morreu Para de fazer isso Pimado Paíso Rebelo, mano, esse cara Quer deixar o oco de maluco, mano Tá de brinque, né, mano Eu tô da hora enquanto eu jogo, tô ouvindo Red Bass, mano E um fone de ouvido She can bring us a tank Oh E um pouco, né Aí, você já matou, você já matou seis Você já matou seis Não Você já matou Tá roubando, tá roubando Ah Oh Gente, eu já matou seis Matar a morte Mas o que? Flagonistas Música Música O que é isso? O que é isso? O que é isso?